Olá, moleques de boneca de desbeleza, recente de vir aqui, trazendo um pra vocês mais um vídeo E bom galera, dessa vez eu estou trazendo pro canal mais um Bom galera, hoje estou aqui com uma galera Aqui comigo, estou com o Adriano Tranquilão, véi? Tocando os dois dedos que restam pra ele Boa, boa, esse daqui é importante Aqui estou com o Virgínia Também estou aqui com a Giovanna E é o seguinte galera, hoje nós vamos ter um vídeo muito, 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 muito divertido Que eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante Porque é um desafio que envolve nudes Oh, 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 oh É, o negócio é louco Na verdade ninguém vai ficar pelado galera A gente só vai pegar algumas fotos de algumas celebridades, alguns famosos aí E aí a gente vai ter que descobrir de quem é o tanquinho ou de quem é o popozão Ixi, exatamente De quem é o popozão A gente vai ter que descobrir na verdade quem é o corpo da pessoa Não vamos mostrar o rosto E aí a gente vai ter que descobrir E aí vence quem fizer mais pontos Beleza? Beleza Então galera, já vai deixando o joinha aí Já vai arrebentando de like nesse vídeo Muito Porque se tiver muito joinha Muito, 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 muito joinha A gente pode fazer uma parte 2 Desse daqui Fechou? Então arregaça de like E se inscreve no canal Porque nós estamos em rumo já aos 16 milhões Exatamente galera, já estamos com 15 milhões e 100 mil Tipo assim Mano, a gente voou ontem A 15 mil Tipo, dá muito rápido Então vamos que vamos É nóis demais Fechou? Então vamos começar aqui A descobrir de quem é o corpo Vamos lá Então beleza Temos aqui um corpíteo Aqui, né Na praia Provavelmente Então a gente já começa a pensar Será que ela é carioca Será que ela é nordestina Será que ela é o que? Pô meu irmão Tem litoral no Brasil inteiro Pô, ela vai ser qualquer lugar que tem praia Tá Como é? Vocês estão dizendo time? Vocês estão dizendo time? Vocês estão competindo também uma coisa Não, a gente já sabe Eu já sei Não é meninos versus meninas É competição Eu ia chutar uma Mas eu vou chutar outra Eu já sei Eu também já sei Eu já sabia Eu acho que é Marina Rui Barbosa Marina Rui Barbosa Eu também acho que é Marina Rui Barbosa Aí ele vai vai falar Marina Rui Barbosa A Marina Rui Barbosa tem a segunda toda Não tem? Eu não sei Mas eu acho que é Marina Rui Barbosa Eu ia chutar a Bruna Marquezine Não, ajuda aí agora É então Bruna Marquezine Ah, eu não sei Beleza Então, vamos lá Vamos descobrir de quem é a bunda Marina Rui Barbosa Eu conheço a bunda da Marina Rui Barbosa Por muitas fotos Eu sigo ela no Instagram Ela tem a sua bunda aí Mas aqui, por um momento eu confundi Porque ela tem um cabelo meio curto É, então Beleza, vamos pro próximo Agora é um tanguinho Esse aqui é um tanguinho Ah, eu acho que eu sei Ah, eu acho que eu sei Que coisa estranha Ah, eu acho que eu sei Ah, eu acho que eu sei Eu vou chutar a Bruna Marquezine Deu um burro na cara Não, mas eu não vou falar Eu não vou falar agora Vou esperar elas falarem Porque ela não sabe Eu acho que é do Zac Efron Zac Efron, vamos lá então Nossa, mas não sei Você Ai, eu acho que é daquele que faz o crepúsculo Aquele moreno Ah, eu não sei o nome dele Ah, tá, aquele maluco lá A gente sabe Tá, faz o Jacob do crepúsculo Isso, eu acho Eu também acho que é o Jacob do crepúsculo Nossa, mas eu acho que é o Bruno Gagliasso Eu acho que é o Bruno Gagliasso Tá bom o quê? Eu não posso ter a mesma opinião? Eu tô estranho Eu acho que é o do Bruno Gagliasso Eu acho que é o do Bruno Gagliasso Eu acho que é o do Bruno Gagliasso Eu acho que é Porque eu lembro Aquele jeito Bem, eu sei que é ele Porque essa foto Ele tem a... Senta isso que é ele Pode... Então tá louco Quem é? Não sei, não sei, não sei Então o Bruno Gagliasso Não é Ó, pra quem não sabe Ele já foi, ó Câmera Da Globo Não Ele já deve ter visto o Bruno Gagliasso Eu nunca trabalhei com o Bruno Gagliasso Nunca Nunca Então, beleza Eu acho que é o Jacob do Crepúsculo Jacob do Crepúsculo E Zach Everton Então, vamos ver quem é Vamos ver quem é Vamos ver quem é Vamos ver quem é E... Yes! É o Jacob do Crepúsculo Boa, 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 boa Tu tá comemorando Que tu sabe da barriga do cara? Ah Então você tá reparando nisso? Não, é porque eu tenho meus poréns Ah Os meus poréns Eles são o quê? Eu já tinha visto uma foto Essa foto Em outro lugar Você também já tinha? Sim, sim Essa foto No Google Essa foto No Google Você procurou Tá bom Rodou na internet Tá bom Então caiu na minha visão Vamos lá Vamos ver De quem é É da Anitta Você quer a Anitta? É, eu tô É da Anitta Tá, então Anitta, Anitta É, eu vou chutar a Anitta Eu tô falando Só porque a Anitta Só porque a Anitta Tá chutando Não, eu tô chutando 7-1 Cara Ela tá de maior Ela tá de maior É, a Anitta tá usando Mas eu tô vendo uns tênis ali embaixo Da foto Que a Anitta não usaria uns tênis assim Hum, coração E ela tá E essa tatuagem Anitta tem essa tatuagem Essa tatuagem também Vai me matar Cristo Essa tatuagem aqui também Eu não sei se ela tem não, hein Não, mas não sei Mas é que não é Anitta não, hein Eu tô pensando na coisa Ah, eu chutei Anitta 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 Ah, não é a Katy Perry não Eu não vou chutar a Katy Perry Anitta Peraí, peraí, peraí Katy Perry tu me usou os maiores assim, né É Não, mas você já ajuda Anitta, vai Anitta Katy Perry Anitta e Anitta Então beleza Vamos ver Quem é Quem é Quem é Quem é DREGRA Não era Não era Quem é o seu daí Demi Lovato Nossa Falou o grego pra mim Eu sei quem é Continuo sem saber Mentira Ah, sei Essa daí mesmo Demi Lovato Nossa, eu também não Mas tá nervosa aí Tem um mundo de dinheiro Né Caraca, velho Tá Enfim, então Erramos todos Mas no total Tá dois a dois A um A uma Não, eu tô zero Zero, velho Nossa, Adriana Tá ruim das coisas, hein Ué, meu irmão Tá difícil Tá ruim das coisas Agora errou Mas enfim Agora vamos pro próximo Que é este daqui Ah, meu Deus do céu Esse daqui Eu só sei que é Por causa de uma certa expressão Então, vamos lá De quem é este tanquinho Lucas Luco Lucas Luco Rapaz Lucas Luco Ele também tem como saber O cara tem 400 mil tatuagens Lucas Luco Enfim, Lucas Luco Vamos ver quem é E... Lucas Luco Acertei o Primeiro ponto Primeiro ponto dele Terceiro ponto meu Terceiro ponto da Virgínia Segundo ponto da Giovanna Giovanna Esse ela conhece Por que que quando Apareceu assim a foto Você se empolgou Porque eu só que você Vesse... Por que que aconteceu? Porque eu gosto de tanquinhos Gosto de lavar, né? A roupa Ah, só por isso Só por isso Só por isso, lógico Entendi É que eu fiquei feliz Porque eu ia fazer mais um ponto Ah, tá Entendi Você viu que ela sabia Que ela ia acertar Não acredito Entendi Então vamos ver agora Quem é esta bunda Eu já sei quem é Quem é? Eu já sei quem é É Bruno Marquezinho Porque eu já vi essa foto do Instagram É... Certeza Certeza Vai lá Vai lá Escreve aí Eu não sei Se eu usaria um biquíni desse Não Usaria Não aparecendo muito Não é Não vai Eu pensei em Cleopires Mas a Cleo tem muita tatuagem Não vai Tem uma grandona aqui atrás Então não é Bruno Marquezinho Pela cor da pele Bruna... Nossa Brunzadona Pela cor da pele Tá É Bruno Marquezinho Vai Bruno Marquezinho Bruno Marquezinho? É óbvio O André já tá com a Bruno Marquezinho Na minha cabeça Tem muito tempo É então, meu irmão Mas a única doutora é essa Eu gostei do Bruno Marquezinho Aí Ele sempre me copia, velho Então vamos lá Então vamos ver Vamos ver Vamos ver E... Bruna Marquezine Sim, eu acompanho Todo mundo Exatamente Estamos bem Então você tá com dois Três Você só tem... Você só pode fazer mais um ponto Só tem três, três Mas eu tenho outra mão Não, isso é variou Então, só tem possibilidade de fazer mais um ponto Eu estou com quatro Você tá com quatro, quatro E você três Então tá três, quatro, quatro Dois Ok Então vamos pro próximo aqui Vamos pro próximo Vamos pro próximo Vamos fazer um alô Esse aqui Quem é esse tanque? Quem é? Nossa, esse tanque aqui Eu gostei Nossa, eu estou estragando Você é deus todos Tá mais uma máquina de jogar Não se entrega Todo mundo sabe quem é esse tanque Não se entrega Todo mundo sabe Vai, vai, vai É... Vai lá, gente Quem é? Pô, eu não tenho nenhuma ideia, mano E vai, chuta É o meu Ah, eu sei quem é Só por causa das pintas É tanto Por causa das pintas Mas não é Não é, lógico, não Nem é Por que? Você tá sabendo disso? Meu, eu acho que eu tenho Eu acho que eu tenho essa foto É dele É dele Eu lembro Por isso que eu sou um bom e gostoso Quando essa pessoa postou essa foto Eu mandei um direct Então, o que é? Pode apagar Porque está um pouco vulgar Essa pessoa é o Pedro Sim, é mesmo Você acha? E você? Isso é Isso é Eu acho Sou eu Mas acho que eu Sou eu há um mês atrás Ah, começou Que agora tá mais Agora tá mais Mas, enfim Então, vamos ver Vamos ver Vamos ver E... É óbvio que é meu Esse tanquinho Então, está 5 a 5 A 4 A 3 É, agora que chega Agora você sai do jogo Deixando bem claro Que eu só reconheci pelas pintas Só que reparou no tanquinho inteiro É Reporou nas minhas pintas, Adriana? Não, tu tem uma pinta aqui É igual a que eu tenho aqui Jaguatirica aqui Mas também tem Acho que tu... E a verdade, galera A Virgínia ficou enciumada Mentira E mandou direct tudo Mentira, essa amolecinha aqui já Pode apagar, tá um pouco vulgar Ela mandou Ela mandou Ela mandou Não faz o que eu faço Bom, então Seguinte, galera Como tá empatado 5 a 5 Entre eu e a Virgínia Agora eu vou escolher Duas fotos E isso vai ser a grande final agora Fechou? E aí vocês dois Você ficou em terceira E você ficou em quarto Então... Os dois serão os primeiros Exatamente Numa próxima tentativa Azar no jogo Mas vamos agora, galera Pra final Entre eu e a Virgínia Então vamos lá Vamos ver quem é Este corpo De quem que é este corpo Valem uma final, hein Vamos lá Isso aí tem cara de ser Jenny Viu? Algumas da Jenny Jenny? Quem é Jenny? Quem é Jenny? Kylie Jenny Kylie Jenny Ah, Kardashian Olha Kylie Jenny Não sei Eu não entendo esses meninos Tá, você vai adotar o que? Kardashian É, velho Alguma Kardashian Peraí, é aquilo ali, mano? É, então Não tô entendendo isso aqui Não, eu tô ajudando a traduzir Não, é Aqui Tá, Kardashian Quem é Kardashian? Não, não é aqui, não Kardashian tem uma bunda do tamanho Não é É, eu acho que é a Kardashian Vou colocar a Kayo É A Kayo? Tá Eu acho que é isso Eu acho, velho Não A... A cor tá... Ah, me zoou por causa da cor da pele Agora tá mandando a mesma coisa Não, não A cor da pele tá me zoando É paga na língua É Como é a minha sorte? Atriz, velho Brasileira? Brasileira Pô, isso é espelho Eu acho que tem duas, né? Ficando difícil Não, mas é porque eu tenho uma É Tem duas É que eu não lembro, não, Liana Tô tentando lembrar um papel dela É Ela fez o Caminho das Índias Aquela indiana Juliana Paz Nossa Juliana Paz Juliana Paz Eu acho que é a Juliana Paz É, ficou divertido Não, eu acho que é das... Então tá bom Kayo, é de... Ok Então, beleza Guarda isso E vamos pro próximo Tá De quem é esse? Gente, isso é aquele... Aquele famoso... É, cantor é o... O... Que você ouve a música dele Eu acho Não, não é o... Adshira? Não, não é o Adshira É o Bel É do Marlon Fire, eu acho Brumar Não, que brumar não É Adam Lavigne Não sei o seu nome dele não Ador Vocês não tem medo Qual é? Bem, eu acho que é aquele que canta o Marlon Fire É o Adam Lavigne Tá, eu acho que é Tá, deixa eu ver um negócio aqui Tá aproximando aí, cara? Eu acho Tá querendo, sabe? Né? Tá aproximando aí, dando as tatuadinhas do cara É, porque eu acho que... Esse aqui é o Bruno Galhassi Por causa dos pelos Nossa Então é Tony Hong Não que eu conheça os pelos do Bruno Galhassi Não, cara Mano, esse vídeo aqui... Conhece também Mano, pro Bruno Galhassi aqui tá meio louco Não, você tá pra ver de pé, gente Não, eu acho que é do espelho Não, eu acho que é, velho Mas enfim, então tá Então já chutei o Kylie Jenner E... A Dan Lavigne E a Dan Lavigne Eu chutei Juliana Paz e Bruno Galhassi Vamos ver agora a resposta Vamos ver, vamos ver, vamos ver Juliana Paz Um ponto Um ponto pra mim E vamos ver o outro Vamos ver o outro Vamos ver o outro Vamos ver o outro Eu não sei se essa aqui é nossa Não sabe Cara, como se sente reconhecer o Bruno Galhassi pelo espelho? Nossa, pelo amor de Deus Vamos ver Palmas Palmas pro galera Palmas pra mim Porque eu reconheço Parabéns Eu não conheço o título Eu também não conheço o título Bom, galera Então esse aí foi o desafio do Snurits Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Se você gostou Se você gostou Deixar o like Você é bonito Eu sou bom em reconhecer Assim, eu sou bom Então, é isso aí galera Segue a gente no Instagram Segue lá, segue lá, segue lá Curte, comenta E é nóis Um beijo pra todo mundo Valeu, falou e tchau 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 Tchau